Eu sou André Beccarelli, professor e atualmente diretor do Instituto de Economia da Unicamp e com grande satisfação estou aqui para abrir esse evento, a aula inaugural do nosso semestre letivo da graduação. Por isso, fica aqui desde logo a nossa salvação especial às alunas e aos alunos ingressantes do nosso instituto, nesse ano bastante difícil e atípico. Sintam-se, por favor, acolhidas e acolhidos, mesmo à distância, e parabéns pela conquista de entrar em um dos melhores cursos de economia do Brasil. Eu disse que o ano é difícil e atípico por razões óbvias. Estamos, para início de conversa, fazendo essa aula na segunda quinzena de abril, porque só agora, na semana passada, completamos a entrada dos ingressantes na graduação. Atípico e difícil também, é claro, por termos essa e todas as outras atividades acadêmicas sendo realizadas apenas à distância. E mais do que difícil, eu diria que a situação é dramática pelas várias dificuldades trazidas pela pandemia, dificuldades essas de muitas naturezas. Uma dessas dificuldades é o tema da nossa aula de hoje. Na verdade, a gente convidou o professor Graziano para fazer a aula inaugural no ano passado. Estava combinado e ela ia ser realizada justamente na segunda quinzena de março do ano passado e foi justamente o momento em que a gente paralisou as atividades. E naquela época, a gente não sabia como realizar essas coisas à distância. Estávamos todos um pouco aprendendo. Ainda estamos, né? Mas o que a gente não sabia mesmo e não tinha ideia é de quanta importância o tema da fome e da segurança alimentar ganharia ao longo deste ano, um pouco mais de um ano. Então, por, digamos, uma coincidência negativa, mas triste, aumentou muito a importância do nosso convidado. O professor José Graziano é um dos grandes exemplos que temos no Instituto de Personalidade que combina uma trajetória acadêmica com uma figura de destaque na análise, formulação e aplicação de políticas públicas, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional. Acho que a gente tem essa característica na história do Instituto de Economia Certamente, os que estão entrando sabem desta nossa tradição, mas fica aqui como uma atividade de boas-vindas também com esse caráter. E, para além disso, eu acho que a gente também, com esse tema, com a presença do professor Graziano, renova aqui o nosso compromisso, que também é característica do Instituto de Economia, de conciliar ou de sempre prestar atenção nos aspectos econômicos e junto com os sociais. Como faz muito sucesso, de tempos em tempos, volta a circular nas redes sociais uma entrevista da nossa outra grande professora madrinha Maria da Conceição Tavares, uma frase no Roda Viva, de que o economista que não tiver preocupação social com quem paga a conta não é um bom economista, é um tecnocrata. Eu acho que faz parte, sempre fez e continua fazendo, de maneira renovada aqui do Instituto de Economia da Unicamp, esta preocupação com as questões sociais, que de tempos em tempos nos atormentam e nos, digamos, chamam muito a atenção de maneira tão difícil como no momento atual. Então, agradeço aqui a presença, lamentando também, assim, aproveitar para pontuar que hoje tivemos a notícia do falecimento do Sérgio Silva, que foi um professor bastante importante na história do Instituto. Deixamos aqui a nossa solidariedade, nossos sentimentos oficiais do IE. E vou pedir, agradecendo bastante a presença do professor Graziano, as palavras do professor Denis, representando a comissão de graduação, e, em seguida, do professor Walter Bellic, que vai fazer a apresentação do nosso convidado. Denis, por favor. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui nessa aula inaugural das atividades de graduação do Instituto de Economia. Sei que, pela grandeza do nosso convidado, os alunos de pós-graduação também estão acompanhando. Quero cumprimentar a todos e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui recebendo o professor José Graziano da Silva. O professor José Graziano, como disse bem o professor André, nosso diretor, é um grande representante da melhor tradição do Instituto de Economia. E isso realmente engrandece esse início de ano tão difícil que nós estamos tendo, ao mesmo tempo com uma aula, com o privilégio de uma aula inaugural, com o professor José Graziano. Eu quero agradecê-lo, em nome da comissão de graduação, professor, e que esteja aqui conosco nesse Instituto que tanto o senhor ajudou a construir ao longo de tantos anos de dedicação. Cumprimento também ao professor Walter Bellic, colega, professor, também de tantos anos de dedicação ao Instituto de Economia. E que tenhamos, certamente, uma boa aula. Bellic, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite do André, do Denis. Para mim é uma grande satisfação estar aqui fazendo a apresentação do Graziano, meu amigo e orientador, tantos anos de Instituto de Economia. Eu acho que muita gente conhece a trajetória do Graziano como homem público, como ministro que foi da Segurança Alimentar, era o primeiro Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar no Brasil. Mais tarde, ele foi diretor regional da FAO para a América Latina e Caribe. E depois, mais à frente, o diretor-geral da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. O Graziano ocupou o cargo mais alto que um brasileiro poderia ocupar na estrutura das Nações Unidas. e é um motivo de orgulho para todos nós essa pessoa ter vindo do Instituto de Economia. Esse é o lado mais conhecido do Graziano. Eu queria, então, falar um pouco sobre a participação do Graziano no Instituto, que foi fundamental para essa trajetória que tivemos ao longo de todos esses anos. O Graziano pertence à segunda geração de professores do Instituto de Economia, que veio logo em seguida Maria Conceição Tavares, Wilson Cano, o Tamas e outros tantos, Sérgio Silva também. E o Graziano promoveu, João Manuel, e o Graziano promoveu essa transição de um departamento, que era do IFIX, para o Instituto de Economia. e montou uma área de economia agrária no Instituto de Economia. E, logo, logo, em poucos anos, o Instituto passou a ser conhecido como uma referência nessa área de estudos agrários, estudos fundiários, na área de reforma agrária. Não contente com isso, o Graziano montou um grande projeto de pesquisa, conhecido como projeto urbano, que envolveu não só a Unicamp, vários institutos da Unicamp, como outras universidades do Brasil e do exterior, inclusive. E o projeto urbano teve a capacidade de mudar a cara de como se pensa em política agrícola no Brasil. O projeto urbano passou a incorporar as questões ligadas à multifuncionalidade das atividades agrícolas e à pluriatividade dos ocupados na área rural. Então, passou a dar um enfoque bem diferente ao que se imaginava com a política agrícola, um enfoque mais social e mais voltado para a formação de renda dessa população que vive no campo. Bom, o projeto urbano acabou se transformando em política agrícola, passou a virar programas de governo, seja ao nível estadual, seja a nível federal. E não só isso, mais para frente foi no Instituto de Economia que nasceu o projeto Fome Zero, que deu origem a toda essa discussão de segurança alimentar que estamos vivendo desde que o Brasil passou a olhar esse tema como um tema prioritário. essa live é super oportuna porque recoloca essa questão num momento em que a gente está vivendo um profundo retrocesso em termos de segurança alimentar e nutricional. Os nossos indicadores retrocederam 20 anos, quase. Retrocedemos a 2004, 2005. Eu acho que o Graziano, então, tem condição de nos apresentar um pouco o quadro que nós estamos vivendo e discutir algumas opções e algumas propostas de política pública daqui para frente. Então, eu queria agradecer, para mim, é uma grande satisfação estar aqui e poder falar do Graziano e a gente poder celebrar esse momento juntos de discussão e debate. Então, obrigado, André, obrigado, Denis. Obrigado, Belic. E antes de passar, e obrigado, Denis, também, antes de passar definitivamente a palavra, eu queria dizer que o professor Graziano vai fazer uma exposição e as pessoas sintam-se à vontade para fazer perguntas pelo bate-papo do YouTube e a gente coleta as questões e depois podemos fazer um período aqui de discussão com perguntas e respostas. Eu coleto e depois eu faço. Então, professor Graziano, mais uma vez, muito obrigado e a palavra é sua. muito obrigado, André. Quero agradecer o convite também ao Denis e as palavras elogiosas do professor Belic, com quem eu convivi muitos anos, desde a gestão Montoro na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e depois aqui na Unicamp. Eu fiz uma apresentação longa, vou pedir para o Dave ajudar a apresentação, que o objetivo de deixá-la disponível aos alunos, já que trata de vários conceitos que vocês vão estar ouvindo falar. Queria dar acima também de tudo a bem-vinda aos alunos ao curso de Economia da Unicamp. Vocês realmente estão entrando num curso que vale a pena. eu atualmente sou diretor-geral do Instituto Fome Zero. O Belic está junto comigo, a diretora de Junto. Nós criamos esse instituto em outubro do ano passado, no Dia Mundial da Alimentação, já nessa expectativa de que a fome se transformaria em um dos temas centrais. E o objetivo do instituto não é outro se não reafirmar a ideia de que não há um outro número aceitável para a fome que não seja zero. Essa é a ideia. Ninguém merece passar fome. A fome não é apenas um problema social. A fome é um problema de sobrevivência. E um problema de sobrevivência inclusive de uma geração futura. Se as crianças não forem bem alimentadas, nós estaremos comprometendo o seu desenvolvimento intelectual e motor. Eu vou começar próximo slide, por favor. Com três slides em inglês. Eu peço desculpas que não deu tempo de traduzir porque eu só tive acesso no final da semana passada. É as últimas projeções disponíveis da FAO sobre o objetivo Fome Zero, que é o objetivo número dois do desenvolvimento sustentável. Vocês devem saber. Esse objetivo tem basicamente dois indicadores. O primeiro indicador que é a prevalência de subnutrição e o segundo indicador que é a prevalência de insegurança alimentar moderada ou grave. Isso. Eu não estou visualizando, não sei se vocês estão. Vamos lá. essas coisas sempre acontecem nessas novas tecnologias. O próximo slide. Aí, pronto. Então, eu dizia que o objetivo Fome Zero, o número, o objetivo do desenvolvimento sustentável, número um, é a erradicação da pobreza. O número dois é o da fome, chamado objetivo Fome Zero. Eu diria, fortemente inspirado no caso brasileiro, que conseguiu erradicar a fome num prazo recorde de menos de dez anos, como eu vou mostrar para vocês. Ele tem dois indicadores, o indicador número um de acompanhamento é a prevalência de subnutrição e o indicador número dois é a insegurança alimentar moderada ou severa. Vou explicar um a um. Vou começar com a subnutrição. Veja o gráfico a seguir. Próximo, por favor. Isso mostra como estava a insegurança alimentar antes da COVID. Vocês já veem que estava, infelizmente, aumentando, estavam na contramão. Em vez de reduzir a insegurança alimentar, já estava crescendo a partir de 2014. Isso se deve, basicamente, à recessão econômica que enfrentou o mundo. Nós chegamos a ter, aí, praticamente, quase 700 mil subnutridos, 10% da população mundial. Próximo slide, por favor. Essas são as projeções que nós temos hoje. São as melhores projeções disponíveis, mas são baseadas, ainda, na tendência verificada em 2020. Não se previa uma segunda onda da COVID com o impacto que ela está tendo. Então, vocês podem ver aí que a projeção aumenta a prevalência de subnutridos. Ela dá um salto em 2020, que passa de aproximadamente 696, para 828 milhões de pessoas no mundo, mais do que 10% da população. E, depois, dá um pequeno arrefecimento em 2021, mas ainda acima, muito acima do esperado. Quase 65 milhões acima, 61 milhões, para ser mais exato, acima do esperado se não tivesse a COVID. Para ter uma ideia do impacto. Esses números, infelizmente, são piores hoje, com os novos indicadores e projeções que a gente dispõe. Próximo slide, por favor. Vocês vão ver, a seguir, esse gráfico que mostra o segundo indicador, o indicador de insegurança alimentar. A gente diz que uma pessoa está em segurança alimentar quando ela tem um acesso adequado à alimentação em termos de qualidade e quantidade. Ou ela passa a ter dificuldade de se alimentar até chegar a essa vermelho que é a insegurança alimentar grave quando a pessoa literalmente passa fome. Então, resumidamente, somando os dois, o moderado e o grave, nós temos, tínhamos, antes da COVID, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo passando alguma forma de fome, moderada ou grave. próximo slide. Esses são os conceitos brasileiros. O Brasil tem, desde 2004, e isso foi feito pela primeira vez no Brasil, uma pesquisa pelo IBGE patrocinada pelo MESA, que era o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, que pilotava o Fome Zero. E introduziu esses dois conceitos, segurança alimentar e nutricional e insegurança alimentar. que estão aí especificados. Eu vou deixar essa apresentação online para vocês, para aqueles que quiserem. Próximo slide, por favor. A partir desses conceitos, foi construída uma escala chamada EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que tem um total de 14 questões, das quais as oito principais questões são essas que estão aí no quadro, e que vão dar origem à pesquisa que eu vou estar utilizando aqui para o ano de 2020. Eu vou combinar a pesquisa da Rede Pensam, que acaba de sair, com as pesquisas do IBGE, que é 2018 e IBGE, 2020 é o ponto da Pensam. E elas são compatíveis metodologicamente. Essas são as perguntas que ambas enquetes responderam para avaliar a insegurança alimentar. Próximo, por favor. Aqui você tem uma ideia dos números para o Brasil e para a região nordeste. São proporções da população, dado que isso é sempre a mostra. Eu evito trabalhar com os números absolutos, para não ocorrer em grandes erros. Então, veja aí, nós temos claramente dois períodos. Um período que vai de 2004 a 2013, que tudo que é I, insegurança alimentar grave, moderada ou leve, diminui. E a segurança alimentar, a última linha, ela aumenta. Depois de 2013, inverte-se completamente a situação. O período 2018-2020 é um período de crescimento da fome, da insegurança alimentar em todas as suas categorias. Quero destacar duas coisas aqui. Veja a sua direita, tem as duas colunas, as taxas de crescimento da segurança alimentar ou insegurança alimentar. Alguns números não são significativos, dado o pouco número de observações que nós temos. Mas veja o ritmo de crescimento. O decréscimo foi rápido também, mas foi muito mais rápido a subida, praticamente o dobro. Veja o decréscimo da insegurança alimentar grave de 7,7% e a subida de 14,5%. Segundo ponto que eu queria destacar é que o Nordeste é tudo maior, tudo pior. As inseguranças alimentares são muito maiores que no Brasil. Vou destacar dois números para chamar a atenção de vocês que eu vou usar mais à frente. em 2020 nós tínhamos 9% da população passando fome. No Nordeste era praticamente 14%. E um item que é pouco estudado que é a insegurança alimentar leve. Isso mede aquelas pessoas que trocam produtos por produtos de pior qualidade. Deixo de comer carne todo dia, por exemplo, deixo de comer frutas e verduras, se impõe restrições alimentares devido ao preço dos produtos. Veja que isso atinge praticamente 35% da população brasileira. Sendo que 55% da população brasileira tem insegurança alimentar numa das formas ou grave ou moderada ou leve. O Nordeste, a situação é pior, como eu disse. mais de 40% tem uma insegurança alimentar pelo menos leve. E apenas 28% tem uma segurança alimentar. Ou seja, nós estamos falando de mais de 70% da população que tem alguma forma de insegurança. Essa insegurança alimentar leve vai estar associada a um item importante que eu vou discutir no final, que é a obesidade. Próximo, por favor. Os mesmos números anteriores em gráfico, para ficar mais fácil a visualização. O verde de cima é a segurança alimentar. Então, nós temos um período que cresce, passa de 65% a mais de 77% e depois cai abruptamente em praticamente dois anos, 2018, perdão, 2013, praticamente cinco anos a 2020, nós temos uma queda de 77% a 45% de pessoas com segurança alimentar. E cresce a fome. Está aqui. Acima de 5%, considera-se que o país figura no mapa da fome. Então, aqui está a demonstração da volta do Brasil ao mapa da fome. Próxima, por favor. A resumo desses dados da pesquisa da rede Pensam é esse. Dos 212 milhões aproximadamente de pessoas no Brasil, 117 viviam com algum grau de insegurança alimentar. Dos que viviam com insegurança alimentar, mais de 43 milhões não contavam com alimento suficiente. Tinham insegurança alimentar moderada ou grave. E 19 milhões desses 43 passaram fome. Passam fome diariamente. Próximo slide, por favor. Aqui, uma demonstração de uma coisa que eu repito sempre. A insegurança alimentar não se deve à falta de alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos, um grande exportador de alimentos para o mundo todo. A fome no Brasil não é falta de ter o que comer, é falta de dinheiro para comprar os alimentos. E aqui está demonstrado isso claramente nessa pesquisa da rede Pensam, a Vigissam. Vejam que quando está por faixa de salários mínimos, quando a renda per capita da família é menor que um quarto de salário mínimo, a insegurança alimentar, a barra em vermelho à sua esquerda, representa mais de 23%. Ao passo que na direita, quando a renda per capita é mais de um salário mínimo, ela é zero. Então, quando as pessoas têm boa renda, elas têm um bom índice de segurança alimentar. Essa é a situação do caso brasileiro. Próxima pesquisa. Agrava a insegurança alimentar, população mais vulnerável, é quando tem a cor da pele preta ou parda, quando a pessoa de referência no domicílio é a mulher e quando não tem escolaridade ou tem o curso fundamental, do ensino fundamental incompleto. 15% da população brasileira. Uma dessas condições nas famílias, quando presente, expõe a maior vulnerabilidade da família à fome. Próxima. insegurança alimentar grave na pandemia foi agravada também pelo trabalho informal. Ela é muito maior naquelas pessoas que têm trabalho informal comparado com as pessoas que têm trabalho formal. E seis vezes superior quando tem uma pessoa desempregada na família. nós vamos ver no final os índices de desemprego como andam. Na área rural, a insegurança alimentar também é maior que a urbana e está muito relacionada à disponibilidade de poder produzir os próprios alimentos ou quando tem água para consumo dos animais. Próximo, por favor. esse quadro aqui mostram os mapas do Brasil nas várias pesquisas que estou mencionando. A primeira de 2004, isso era a situação quando eu estava no Ministério, quando fizemos a primeira pesquisa. A região norte e nordeste tinha um índice de pessoas passando fome superior a 10%. E a situação do terceiro mapa à direita na primeira linha de 2013 mostra quando o Brasil sai do mapa da fome. Baixa insegurança alimentar no país todo a índices menores que 5%. E aqui os dois mapas de baixo, um da pesquisa do IBGE de 2008 e a segunda de 2020 da Vigissan mostram a volta do Brasil ao mapa da fome. Veja a semelhança do mapa de 2004 com 2020. Nós regredimos 16 anos nesses últimos a partir de 2013, 2014, para ser mais preciso. Próximo, por favor. Como eu disse, a situação da insegurança alimentar é maior na área rural. Veja que nós passamos de 8,5% da urbana para 12%. As razões fundamentais são baixo nível de renda nas áreas rurais e a concentração da terra. A desigualdade é muito maior nas áreas rurais no Brasil do que nas áreas urbanas. Próximo. aqui, uma coisa que temos discutido muito nos últimos tempos, que é o impacto do auxílio emergencial. O auxílio emergencial teve um impacto notável no primeiro ano da pandemia. O valor de R$ 600,00, fixado pelo Congresso Nacional, possibilitou que as pessoas que receberam o auxílio reduzissem significativamente o seu grau de insegurança alimentar. E aqui está demonstrado isso por região rural e urbana. Vejo que aqueles que não solicitaram porque não precisavam ou não fariam justo, têm uma segurança alimentar muito maior. Próximo slide, por favor. Esse é o benefício que começou a ser pago agora poucos dias. É o segundo round. Ele tem duas diferenças fundamentais com o primeiro, que foi muito positivo. Primeiro, atinge um número muito menor de pessoas. Nós estamos falando de um benefício que atinge 49, não chega a 50 milhões de pessoas, enquanto que o anterior ultrapassou 65 milhões de pessoas. Então, uma diferença muito significativa, principalmente entre os mais pobres. Segundo, do valor. Veja aí que apenas um pequeno proporção recebe 370, a grande maioria recebe 250 ou 150. 40 milhões de pessoas vão receber valores 250 ou menos. Para uma necessidade, veja os dados do PROCON do PROCON na segundo parágrafo, o PROCON estima que hoje uma cesta básica completa custaria cerca de 900 reais, preços de fevereiro. Como nós estamos com uma inflação que está disparada nos alimentos, esse valor provavelmente já atingiu mil reais. Então, por uma necessidade de alimentação de mil reais para a família, nós estamos distribuindo recursos que são da ordem de 250 ou mesmo 150. É de se esperar que a fome aumente ainda mais no país. Próximo, por favor. Há duas outras razões fundamentais para o aumento da fome esperado nessa segunda onda da pandemia em 2021. Os dados de 2020 já mostravam que quando alguém está desempregado na família, perdeu o emprego, a insegurança alimentar aumenta brutalmente, passa de 9 para 19,9, quase 20%. É o primeiro conjunto de gráficos a direito. Ou então quando há uma perda de renda na família também, que praticamente atingiu toda a população que trabalha no mercado enfermal. E o terceiro conjunto de colunas, de blocos, mostra o problema do endividamento das famílias. Veja bem, a pesquisa de 2020 da Vigissan foi feita em dezembro. Dezembro estava se terminando de pagar o auxílio emergencial de 600 reais. Então, podemos dizer que houve um momento bom da pandemia? foi aí em dezembro que as pessoas estavam terminando de receber os benefícios. Alguns casos receberam até seis parcelas de 600 reais. Ainda assim, o endividamento dos moradores levava a insegurança alimentar, a fome, a insegurança alimentar grave, a atingir quase 20% da população. as famílias que tinham dívida tinham 20% delas, uma de cada cinco, em segurança alimentar. A última gráfica da direita, conjunto de barras, mostra o corte de despesas especiais, principalmente em alimento. Praticamente todas as famílias, pelo menos metade delas, tiveram cortes significativos e aumentaram, diminuíram, perdão, os seus gastos em despesas essenciais, incluindo alimentos. Próxima coisa. Esses são os números para vocês terem aí da PNAD contínua falando sobre o desemprego no Brasil. Quer dizer, desde janeiro nós estamos quebrando recordes sucessivos de desemprego, passamos dos 14 milhões de desempregados, uma proporção que passa de 14%, coisa que não tinha sido atingido anteriormente. Com o agravante de que atingimos mais de 29, praticamente 30% dos trabalhadores subutilizados, subemprego. não trabalham todo o tempo que gostariam de trabalhar, devido às restrições da pandemia. Próximo. Aqui, uma última pesquisa que saiu agora, questão de um mês, da Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mostrando a dívida dos brasileiros em 2021, não é mais 2020. Então, veja que nós temos um total da população, 25% da população brasileira, mais 26%, praticamente, tem dívidas, sendo que na faixa de renda mais baixa, esse número pula para 44%. Os pobres estão se endividando, e a pesquisa também perguntou a inadimplência nos últimos seis meses por causa da pandemia. Mais de 53% da população se tornou inadimplente e entre os mais pobres esse número chega a 79% de gente que não consegue pagar suas contas de aluguel, de luz, etc. E vai, literalmente, morar embaixo da ponte. esse endividamento da população brasileira é, principalmente, dos mais pobres durante a pandemia, por falta de uma assistência governamental, seja por um auxílio emergencial. Lembre-se que o auxílio emergencial foi suspenso no começo de 2021. Foi o pior momento de janeiro até abril, quando começa a ser pago o novo auxílio emergencial. não houve nenhum apoio a não ser os programas tradicionais do Bolsa Família e benefícios de proteção continuada e aposentadoria. Então, veja que isso significou um aumento brutal no endividamento das famílias. O que tem isso de diferente? Por que eu estou destacando esses dois pontos? Primeiro, que o aumento do desemprego e a consequente queda na renda da família atinge um número expressivo hoje da população brasileira, como nunca visto. E segundo, que as dívidas, principalmente dos mais pobres, são impressionantes e está levando, nós temos visto pelo noticiário da TV, as famílias a se desfazerem dos poucos bens que possuem. o seito vende o fogão ou sai de casa para não pagar aluguel, vai morar com a sogra ou vai morar em Bada Ponte, vai morar na rua, vende a moto, vende o carro de segunda mão que tinha, se desfazendo dos poucos bens e ativos que possuía. Esse processo que custa para as famílias acumularem, os pobres acumulam através desses pequenos assets, pequenos bens, durante anos e anos para conseguir superar o umbral da miséria, o limite da pobreza absoluta. Quando eles perdem isso, eles caem no que eu chamo no mundo da indigência, o abismo da indigência, do qual dificilmente volto. Então, nós estamos falando de uma parte importante da população brasileira que está se convertendo dia a dia em endividados, desempregados e daí o salto na indigência ou na miséria, na pobreza absoluta. eu vou passar agora uma sequência de slides para mostrar que isso já vinha acontecendo há algum tempo. Próximo slide. Esse aqui é o crescimento do Brasil na última década. Vocês vejam que nos últimos 25 anos o Brasil já tinha se descolado do mundo. Quando o mundo cresceu entre 1980 e 2020 mais de 30%, o Brasil cresceu míseros 2.2%. É o chamado PIBinho de crescimento. Para ter uma ideia, para comparar, o crescimento da população nesse período passou de 9%. Então, se cresce 2% e a população cresce 9%, cai a queda do... cai o PIB per capita. Há uma queda. Próximo slide, por favor. Está mostrado nesse gráfico aí. Veja a queda da renda per capita no Brasil. Peguei a partir de 2010, mas os números anteriores iam na mesma direção. Sobe até 2014, 2013, 2014, aí despenca por conta da crise econômica. há uma pequena recuperação entre 2017 e 2018, mas é um PIBinho, veja que não cresce nem a 2%, até 2019, e despenca novamente com a pandemia. Qual é o resultado disso? Próximo slide, por favor. É o crescimento da pobreza. Estamos vendo aí o crescimento da pobreza que, por volta de 2010, 2011, estava em 4,7%, vai baixando continuamente até 2014 e volta a crescer até 2018, que são os últimos dados que eu tenho, não consegui atualizar. Acompanhando exatamente essa PIBinho brasileiro que praticamente não cresce no período. Próximo. O resultado disso é que nós estamos despencando no ranking mundial. Nós estamos ficando para trás e as projeções indicam que continuaremos a ficar para trás, pelo menos essas projeções do Banco Mundial até do Fundo Monetário até 2026. Próximo slide, por favor. Mostrando essa confirmação de que nós estamos ficando para trás, comparando, saímos da posição 77, estamos na 85 e vamos continuar ficando para trás até 2026, desde que quando chegam as projeções. Quero tratar agora do último tema, rapidamente. Não é só a fome que preocupa no Brasil, é também a obesidade. Próximo slide, por favor. Eu só disponho dos dados até 2019, não disponho de dados na pandemia. A pesquisa da Pensam, a Vigissam, não tratou do tema da obesidade, pelo menos não nos dados até agora divulgados. Mas vejam aqui o crescimento assustador do excesso de peso e da obesidade. 62% da população brasileira tinha excesso de peso em 2019 e quase 27% era obesa. Praticamente um de cada três brasileiros era obeso já em 2019. Isso se deve a comer mal. A obesidade é uma forma de comer mal. A gente acha que é comer muito. Não, é comer muito produtos não saudáveis. Comer muito açúcares, amido, massas, farinaços, comer pouca carne, pouca fruta, pouco legô. qual o problema disso? É que a nossa obesidade atinge também as nossas crianças e isso pode comprometer a vida futura dessas crianças porque traz uma série de comorbidades junto. Próximo slide, por favor. Aqui está uma explicação. Quando a gente compara o custo da dieta no Brasil com a América Latina, só para ter um número, o Brasil tem uma das dietas mais baixas do mundo, custo mais baixo da alimentação do mundo, mas da dieta energética, aquela que tem alto teor de açúcar, de óleos, de farinhas. Quando nós vamos para a alimentação saudável, aquela que tem pelo menos 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia e carnes, nós vamos ver que o Brasil tem um custo da alimentação saudável que é quatro a cinco vezes o custo da nossa alimentação energética. E por que se deve a isso? Por acaso é mais barato produzir soja do que produzir feijão ou alface? Não, não é. É que nós temos uma série de subsídios à exportação de soja, por exemplo, isenção de impostos, lei Candir, também professor do nosso Instituto de Economia, diga-se de passagem, e que alteram completamente os custos dos alimentos. nós não temos uma política de valorização de alimento saudável no Brasil, nós temos uma política de exportação, e isso nos leva à fome e à obesidade. Próximo, por favor, eu vou passar rapidamente nos finais, porque estamos atingindo o meu tempo, aqui o aumento do consumo de pessoas que não podem pagar uma alimentação saudável. Veja aí o Mercosul, brasileiro, no cenário otimista ou não, nós tivemos um brutal aumento em 2022 das pessoas que não podem pagar uma alimentação saudável. E aqui um dado que me chamou atenção, próximo slide, por favor, o aumento do e-commerce, do e-food service, dos serviços desses entregadores rápidos, Uber, do e-foods, etc. veja bem que o Brasil só perde da Indonésia no aumento da proporção de vendas por e-food durante o ano de 2020 na pandemia. Veja o que salto gigantesco do comércio de produtos por aplicativo. finalmente, meu último slide para depois ir às conclusões, para vocês terem ideia do que é os alimentos, próximo slide, por favor, os alimentos saudáveis e os alimentos não saudáveis, destacando aqui os ultraprocessados, que são o fator principal da obesidade, no caso brasileiro, composição, consumo de refrigerantes, carne reconstituída, tipo salsicha, salgadinho de pacote, maioria dos pratos congelados, etc. Em detrimento dos produtos minimamente processados, leite, ovos, frutas, folhas, verduras, que estão no topo da pirâmide. Quero ir, finalmente, para o último slide, comentários finais. Estou falando de uma catástrofe não apenas sanitária, mas também social, jamais vista no país. Nós estamos enfrentando uma depressão, não é apenas uma recessão. Sofrimento de todos, mas os mais vulneráveis pagam mais. E agrava a fome e a obesidade. O que fazer? Restituir o auxílio emergencial é básico. E não apenas por um par de meses. Precisa ficar enquanto perdurar a pandemia. Segundo, recompor as políticas sociais. O Brasil se destacou por ter políticas sociais de combate à fome no bojo do programa Fome Zero que foram exportadas para o mundo inteiro. A merenda escolar, por exemplo, com compras da agricultura familiar. A Conab fazendo compras para fazer estoques reguladores para evitar o aumento de preços de produtos básicos na entre safra. E inúmeras outras políticas que foram extintas, foram desvalorizadas nesse governo, a começar pela extinção do Conceia, que é a última recomendação. Retorno do Conceia. Por que o Conceia é importante? O Conceia é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Ele é um órgão assessor da presidência da República e é ele que reúne representantes da sociedade civil, do setor privado com representantes do governo. Por quê? Por uma razão muito simples. Quem acaba com a fome não é o governo, é a sociedade. É a junção do setor público, do setor privado e dos movimentos sociais que permite enfrentar o problema da fome. Como nós estamos vendo agora nessas campanhas que estão começando de forma um pouco atabalhoada pela urgência que elas necessitam. Se tivesse um Conceia para organizar isso, seria muito mais fácil. E eu deixei propositalmente por último, abolir a emenda constitucional. Abolir a emenda constitucional é uma das recomendações anteriores e eu queria dizer com satisfação que ontem foi aprovado um acordo no Congresso Nacional por uma emenda proposta pelo senador Rogério Carvalho do PT de Recife com abrindo um espaço de 50 bilhões de reais no orçamento fora do limite de gastos. Isso permitirá pagar o auxílio emergencial orçado em cerca de 44 bilhões e ainda deixará folga para alguns programas alimentares que nós estamos tanto precisando. eu vou parar por aqui fico aberto às perguntas e comentários de vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado professor Graziano Davi, eu acho que não estou conseguindo abrir meu vídeo porque pronto agora sim. Muito obrigado professor Graziano pela aula pelas informações análises muito muito esclarecedora e como dissemos no início muito atual muito preocupante o quadro. Eu peço aqui desculpas pelas pequenas dificuldades técnicas no início e agradeço ao Davi por tê-las solucionado acho que deu para todo mundo acompanhar os slides que no começo estava com uns obstáculos visuais ali no começo mas acho que não prejudicou. queria registrar aqui a presença e o registro de presença digamos assim as mensagens de vários lugares do Brasil de vários cursos para além da economia vários departamentos e na área de agronomia de nutrição anotei aqui vários lugares de várias regiões do Brasil queria agradecer a todos a presença virtual neste evento e como já foi esclarecido ali pelo no chat pelo Davi a gente não primeiro que não tem certificado de participação porque é uma aula magna e segundo que a apresentação ficará disponível assim como até disse o professor Graziano eu coletei aqui algumas questões eu vou acho que eu vou fazer três que estão relacionadas e depois acho que o professor Graziano responde e depois a gente pode fazer uma nova rodada e se os professores Bellic e deles que estão aqui comigo na sala do Zoom quiserem perguntar também a gente pode fazer mas eu vou primeiro perguntar os que escreveram pela ordem a primeira pergunta é de me desculpe se eu pronunciar de maneira errada o seu nome é Vahid Vadat a pergunta é que tipo de políticas para a geração de mais trabalho mais renda para além das políticas de transferência de renda a gente pode deixa eu só localizar aqui que ficaram para trás que tipo de políticas ou programas podem ser impulsionados neste momento para promover simultaneamente mais trabalho e renda e mais segurança alimentar para além de programas de transferência de renda e eu emendo numa pergunta minha que é para o professor Graziano comentar um pouco não só no sentido das possibilidades mas também da experiência do início do programa Fome Zero e depois da sua implementação dos efeitos para além de nutricionais de uma política de combate à fome dos efeitos econômicos de encadeamento na conciliação de objetivos econômicos e sociais também se ele puder comentar alguma coisa nesse sentido e a pergunta da Vânia Vânia Forte também é o que fazer na mesma direção o que fazer para retirar que tipo de política pode ser feita para retirar o Brasil dessas estatísticas tão ruins no panorama internacional acho que Graziano se você puder dar conta depois eu faço as outras questões olha a primeira pergunta quer dizer nós estamos num momento que é muito difícil pensar em geração de trabalho dado as restrições da pandemia se nós não conseguimos acelerar o ritmo da vacinação e mesmo acelerando vai ser difícil uma volta a uma pós normalidade ou uma nova normalidade normalidade nós não vamos voltar nunca mais já está claro que esse vírus veio para ficar e nós vamos ter que aprender a conviver com ele vários países já estão tratando de uma terceira vacina para reforçar a dose de imunidade e se preparar para uma possível terceira onda em virtude do desenvolvimento dessas novas variantes do vírus então pensar nisso em fazer programas tradicionais de aumento de trabalho tipo mutirões frentes frentes de trabalho que eram típicas de situações passadas é impensável eu acho que o programa correto é a transferência de renda realmente isso pode nesse momento ser a tábua de salvação e apoiar as pequenas e médias empresas tenho visto a dificuldade dos pequenos e médios empresários de conseguir empréstimos nos bancos a taxas favorecidas esse é um momento de injetar crédito até o Biden fez isso lá nos Estados Unidos injetar crédito um choque de crédito nesse momento é fundamental principalmente considerando que essas empresas estão endividadas veja bem essa segunda onda da Covid está somando gente aquela primeira onda que são as pessoas que se endividaram na primeira e que agora estão caindo na miséria então se nós não tivermos um socorro a esses segmentos que são geradores de emprego pequeno comércio pequenas atividades urbanas cabeleireiro manicure esse tipo de coisa nós realmente vamos atingir uma proporção de gente na miséria impensável a experiência do fome zero foi muito positiva não apenas em reduzir a fome e a mortalidade infantil por exemplo nós reduzimos drasticamente em um ano a mortalidade infantil foi praticamente zerada em boa parte da região nordeste coisa que era impensável no início nós temos uma boa rede o SUS com muita capilaridade então se der recursos quer dizer se der alimento se der leite para as crianças nós reagimos conseguimos equilibrar essa situação um dos efeitos do programa fome zero foi o desenvolvimento da agricultura familiar as pessoas estimuladas a comer comida mais saudável passaram a consumir mais verdura mais fruta mais produtos locais de proximidade e isso estimulou a economia local o fome zero foi um programa de desenvolvimento local basicamente principalmente nas pequenas e médias cidades do interior eu diria ainda que um outro efeito muito positivo foi a eliminação da dependência política principalmente na região nordeste da água o programa fome zero teve um componente importante da construção de cisternas apoio a captação de água da chuva na forma de cisterna pequenas barraginhas etc e que livrou o sertanejo de ter que vender o seu voto para conseguir um caminhão-pipa por desgraça as eleições ocorrem exatamente na época das secas no nordeste talvez não seja uma mera coincidência histórica que tipo de política pode ser feito eu sempre tenho respondido que se tivesse que fazer hoje um novo fome zero repetiria a maior parte das ações e acrescentaria um programa para gordo zero também nós temos que enfrentar não só o problema da fome nós temos que enfrentar o problema da obesidade nós temos que enfrentar o problema de comer mal um terço dos brasileiros um de cada três famílias brasileiras come mal está caminhando para a obesidade e isso precisa ser enfrentado educação alimentar práticas saudáveis de alimentação impostos sobre produtos ultraprocessados para isenção e estímulo para produtos frescos tipo leite ovos verduras frutas e legumes esse é um programa para enfrentar essa situação nesse momento acho que respondi as três primeiras André sim sim Belek e Denise vocês querem fazer alguma questão eu queria fazer uma provocação ao Graziano que ele comentasse um pouquinho mais esse paradoxo que a gente vive no Brasil de que o Brasil é um grande produtor mundial de alimentos dizem que o segundo ou terceiro maior produtor de alimentos do mundo e nós temos essa situação de fome eu acho interessante isso daí porque muitos dos nossos alunos são do interior são de municípios onde a economia está baseada em agricultura e aí onde se vê muita prosperidade como é que pode cidades prósperas terem uma população passando fome interessante porque se a gente for lá na aqueles dados que o Graziano apresentou da Ibia lá de 2005 para frente se a gente abrir entre população rural e urbana vai se verificar que a população rural do Brasil que estava passando fome que tinha insegurança alimentar grave praticamente zerou muito mais rápido até do que a população urbana e agora nós temos um salto gigantesco da população em situação de insegurança alimentar no campo 75% da população do campo está em insegurança alimentar grave moderada ou leve então como é que se explica uma contradição dessa desculpa deixa eu só aproveitar obrigado Belic para emendar aqui duas perguntas que tem eu acho que tem um sentido parecido Fabiane Escolhezo pergunta para além da renda da questão da renda agricultura 4.0 a reprimarização da pauta exportadora qual o papel disso no agravamento das condições de segurança alimentar e a Laís Patrício também pergunta sobre como é possível garantir um agronegócio economicamente vantajoso e sustentável diante da mudança de foco do modelo exportador para um de alimentação saudável já que o modelo argentino não deu certo eu acho que dialoga um pouco com a pergunta do Belic deixa eu voltar então para responder a provocação a boa provocação do Belic vocês alunos que estão entrando certamente já ouviram falar de José de Castro José de Castro era um médico nos anos 50 trabalhava na zona da mata de Pernambuco zona da mata era por excelência a região açucareira a região de maior riqueza produtora de riqueza de Pernambuco do Nordeste exportava açúcar lá José de Castro identificou que é onde havia mais fome havia mais fome na zona da mata do que no sertão que era a região que sofria secas que sofria aquela migração dos favelados que a gente vê nos quadros do Portinari ou no livro Vida Seca se vocês tiverem oportunidade de ler que é uma coisa uma obra prima brasileira que não pode deixar de ser lida pelos alunos então por que isso o José de Castro explicava porque o trabalhador rural da cana do engenho de cana assalariado boia fria ele não conseguia nem tomar garapa da cana que era produzida ele literalmente só comia farinha então ele era um desnutrido por que? pelos salários miseráveis que eram pagos então desde aquela época existe um claro conflito entre essa valorização extrema do setor exportador de commodities de alimentos não é? e a distribuição de renda local e o acesso dos trabalhadores a uma boa alimentação a renda do setor exportador é extremamente concentrada a renda do agronegócio é extremamente concentrada é o dono da atividade rural da fazenda que fica com a maior parte dos recursos pagam salários aviltantes aos trabalhadores isso se repete hoje mutantes e mutantes nós temos um setor exportador extremamente dinâmico que quebrou todos os recordes agora durante a pandemia exportando inclusive produtos que não eram da pauta tradicional até arroz e feijão foram exportados que não é a pauta tradicional brasileira capitaneados obviamente pelos tradicionais soja milho café esse que é um traz dólares traz divisas para quem exporta para o exportador não traz dólares para o trabalhador os salários não aumentaram na mesma proporção que aumentaram os preços dos alimentos nós tivemos aumento de 60 70% no feijão no arroz no milho que afeta uma cadeia de produtos o milho é um produto básico tudo que você come praticamente tem milho até no uísque você toma tem milho está certo então esses produtos afetados pelo aumento do dólar num momento muito particular onde a China está recompondo seus estoques e esse é o detalhe isso não vai durar para sempre é que fez essa pujança do agronegócio exportador mas isso não irriga a renda não transfere renda isso concentra cada vez mais a renda nós estamos vendo uma concentração brutal de terras de propriedade as pessoas não tem mais acesso os trabalhadores rurais não tem mais acesso a plantar os seus próprios alimentos porque são extensões imensas da escala da produção de milho e soja e outras commodities esse modelo brasileiro de exportação de commodities sejam elas minerais sejam elas agrícolas não deixa valor agregado suficiente no país nem para gerar emprego nem para gerar uma boa distribuição de renda então é isso que nós estamos pagando nós estamos vendo o Brasil empobrecer como nação como país vocês viram o PIB viram o PIBinho do nosso crescimento não é e enriquecendo concentrando essa riqueza na mão de poucos que são os grandes proprietários dessas cadeias agroindustriais o nível de concentração hoje do agronegócio é espantoso meia dúzia de empresas respondem pela comercialização pelo processamento e pela distribuição da maior parte dos nossos produtos agropecuários e uma quantidade cada vez menor de fazendas responde pelo maior volume das exportações é essa concentração que nós estamos vendo nesse modelo o que tem que fazer como eu disse isso não é à toa não é mérito há um mérito sim desse agronegócio ter conseguido capitalizar o apoio político ter uma bancada majoritária no congresso que aprova tudo que é do seu interesse mas não é do interesse da nação não é do interesse do povo brasileiro é essa contradição que nós estamos vendo cada vez maior a riqueza gerada e apropriada por uns poucos em detrimento da grande maioria da população e o empobrecimento do país mudar essa pauta começa por mudar a nossa política fiscal o setor exportador tem os maiores incentivos hoje com a lei candir não paga imposto não paga imposto para nada ao passo que os produtos internos o leite a carne paga imposto se você exportar tem isenção se distribuir internamente paga imposto também a alteração de isenção dos insumos nós temos isenção por exemplo para a maior parte dos químicos fertilizantes defensivos chamados agrotóxicos são isentos de impostos no Brasil e são eles que são usados por esse setor produtor de commodities para exportação então essa política fiscal que beneficia tremendamente e altera os preços relativos dos produtos tem que ser mudada se nós quisermos mudar esse modelo agroexportador Obrigado Graziano você como é que está a situação podemos fazer mais uma rodada tem podemos ok deixa eu tentar resumir e juntar aqui naquela direção tem questões tem duas questões já que estamos aqui também no ambiente de entrada de jovens alunos e tem um público de alunos de graduação e de pós-graduação uma questão da Jamile que é nossa aluna perguntando sobre a questão de gênero e de raça quando que isso passou a fazer parte das pesquisas sobre a fome e qual a importância desta abordagem na questão da pesquisa sobre a fome e uma outra pergunta comparando mais técnica mas também do ponto de vista mais de pesquisa da Ohana Larissa apesar da menor amostra coletada pela pesquisa do Pensam é possível compará-la a POF então são duas perguntas aqui mais do ponto de vista acadêmico e de investigações e depois tem mais um conjunto de perguntas mais relativas a políticas e participações e papel do setor público e privado respondo essa questão da amostra a própria rede Pensam construiu a série que eu apresentei ali nos gráficos e na tabela segundo eles é comparável nesse nível de desagregação usado quer dizer Brasil e grande região imagino que se nós formos desagregar mais a comparabilidade não seja possível então o que o IBGE permite é uma desagregação maior por mais níveis mas nos níveis que foram mostrados aqui eu estou seguindo as recomendações da rede de pesquisadores que não vê problemas da amostra o gênero e raça foram incorporados à pesquisa da fome em 2004 com o conceito da EBIA escala brasileira tornou possível a gente identificar por raça coisa que não é possível desagregar quando toma o índice de subnutrição da FAO que é o índice de porcentagem de pessoas subnutridas então a partir daí é possível desagregar por gênero e raça e sempre foi uma constante entre os pardos e negros a fome é maior porque a proporção de pessoas mais pobres é maior quer dizer a cor da pele é uma proxy de renda no caso brasileiro e no caso da mulher a mesma coisa quer dizer domicílios chefiados por mulheres são de renda menor e tem um índice de insegurança alimentar maior quero chamar atenção para esse ponto um conjunto importante de pessoas de famílias na miséria hoje são mulheres que foram abandonadas pelo marido e tem vários filhos pequenos nós temos visto isso de maneira continuada nessas campanhas aí essa referência a mulheres com três quatro às vezes cinco ou mais filhos de idade menor que não estão podendo ir à escola onde eles recebiam a merenda e que literalmente não tem o que comer esse cuidado com a alimentação infantil é fundamental porque se não alimentar agora até cinco sete anos de idade compremete o desenvolvimento motor e intelectual dessas crianças nós podemos estar construindo nessa pandemia uma geração de crianças que não serão capazes no futuro de ter um desempenho intelectual ou motor compatível com o mundo moderno uma subraça esse é o perigo do Brasil como tivemos uma subraça com séculos de miséria no nordeste certo o chamado homem gabiru como eram dos tão famosos romances eu não vou me estender mais sobre o assunto obrigado Graziano eu selecionei aqui perguntas sobre dois temas para a gente acho que encerrar que estamos nos aproximando aqui de uma hora e meia uma pergunta da plataforma Restin Brasil não sei se é assim que fala me perdoe perguntando a tua opinião sobre o desperdício o papel do desperdício de alimentos no combate à fome ou do combate ao desperdício de alimentos no combate à fome e uma série de perguntas por exemplo Rafael Dias e Mauro Fernandes perguntando Rafael Dantas também sobre o papel acho que já foi tratado um pouco da sociedade civil Mauro Fernandes pergunta especificamente sobre ONGs como a central única das favelas também em combate à fome e o Rafael Dantas pergunta do poder público local o papel das prefeituras no combate à fome e do serviço público então acho que com esse tipo de considerações acho que a gente pode dar uma uma pincelada nesses assuntos e eu peço desculpas para os que não foi possível nomear aqui mas foram muitas perguntas eu já agradeço de cara a primeira da plataforma Restim e de fato o desperdício tem um papel muito importante no combate à fome principalmente nesse momento agora tanto que um dos eixos do programa fome zero era a criação de bancos de alimentos que pudessem exatamente captar esses alimentos que sobram ou que vão ser desperdiçados para poder dar um uso apropriado a eles em média nós temos no mundo um terço dos alimentos desperdiçados isso é muito alimento e isso pode ser drasticamente reduzido pelo funcionamento de bancos de alimentos a nível local sobre a pergunta sociedade civil e poder público local olha eu acho maravilhoso o trabalho que faz a CUFA o MTST com o programa de cozinhas comunitárias se vocês puderem entrar e contribuir acho que é um símbolo hoje do combate à pandemia fazer cozinha comunitária foi uma das coisas que a gente fez durante o programa fome zero que deram maior êxito porque tem um aprendizado da socialização dessas pessoas também no fazer a sua comida das cozinhas comunitárias de modo que eu acho que é fundamental o papel da sociedade civil nesse momento ela pode ajudar muito mas ela não pode substituir o poder público não podemos ter a ilusão de que essas campanhas vão resolver o problema da fome isso ajuda muito agora nesse momento crítico mas elas não poderão durar para sempre ninguém pode viver em campanha de combate à fome nós temos que ter estruturas permanentes de combate à fome nós temos que ter uma política de segurança alimentar e nutricional permanente é da constituição brasileira é um direito do cidadão brasileiro o direito à alimentação saudável do mesmo jeito que é o direito à saúde à moradia é o direito à alimentação no mesmo nível do direito à vida então esse é papel do setor público e nesse setor público eu não me refiro apenas ao governo federal os governos locais têm um papel importantíssimo nesse momento principalmente eu tenho visto muita experiência gente que escreve pedindo nosso apoio do Instituto Fome Zero de ajudar na formulação de políticas públicas e nós temos dado o receituário tradicional quer dizer dá para fazer muita horta urbana nos terrenos baldios está certo permite que o terreno seja ocupado para produzir uma horta facilita a água nós temos nós temos muitos bancos de alimentos construído a nível local para redistribuir o alimento que sobra em restaurantes em supermercados ou mesmo receber doações da população há inúmeras coisas que o poder público local pode fazer inclusive ajudar a organização da sociedade civil esse talvez seja um dos papéis mais fundamentais ter um conselho municipal é fundamental no sentido de ajudar essa interação entre a sociedade civil e o poder público e facilitar a sua organização aqui em Campinas tem um bom exemplo disso a prefeitura está conseguindo organizar um sistema de coletas que você entrega nos postos dos bancos de alimentos nas sedes da Sanasa nos postos de vacinação essa facilitação da arrecadação e distribuição é fundamental dada a urgência que nós temos no momento não dá para esperar trocar o presidente não dá para esperar 2021 ameaça ser uma tragédia nunca vista nesse país se a sociedade civil não se organizar e o poder público municipal não se organizar para enfrentar essa situação essas são duas grandes esperanças que nós temos André agradeço muito foram muito boas perguntas não é e desejo a esses alunos que estão entrando que tenham seriedade nos seus estudos e que nunca percam de vista que vocês são os privilegiados não só por poderem entrar numa universidade de primeira linha mas por poderem chegar à universidade coisa que hoje está cada vez mais difícil para os mais pobres e cuidado com a sua alimentação eu sei que o bandejão aqui nosso tem um bom balanceamento alimentar a faculdade nossa de engenharia de alimentos tem cuidado disso nosso reitor agora é um membro da engenharia de alimentos deve priorizar esse lado da alimentação saudável mas é fundamental comer bem comer saudável não comer essas comidas de porcaria se nós não quisermos virar uma geração de obesos nesse país muito obrigado professor Graziano agradeço pela aula pela discussão de fato as perguntas e mais ainda as respostas foram excelentes estamos aqui enquanto organizadores plenamente satisfeitos acho que cumprimos e ressaltar mais uma vez o público pelas manifestações tem origens além dos nossos alunos em vários lugares do Brasil e gente de universidade de prefeituras de conselhos de ONGs também agradeço muito e repito que a aula esse vídeo fica disponível na plataforma do YouTube a apresentação já está disponível está fixado aqui no bate-papo para quem quiser baixar e além dessas recomendações do professor Graziano dizer que o Instituto de Economia está de portas abertas para todos aqueles que não fazem parte da nossa comunidade acho que esse contato com pesquisadores de outras áreas e outros agentes da sociedade brasileira é papel nosso da universidade e acho que estamos com essa atividade e outras cumprindo nossa tarefa nosso papel social aqui agradeço a todos temos em algumas partes do Brasil feriado amanhã bom feriado a todos se cuidem que a situação é sanitária é muito difícil e sigamos em frente obrigado e boa noite e boa noite e boa noite Obrigado.